Música que teria sido feita pra Zilu Godoy, se torna uma das músicas mais tocadas do Brasil e leva a Graciele Lacerda à loucura. Detalhe. Após poucos dias de lançamento, música recebe apoio dos fãs e se torna um movimento a favor do ex-casal. Antes de te contar todos os detalhes da ação dos fãs na internet, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, gente, parece que a música estourou mesmo, viu? A música Frente Fria do Zezé de Camargo se tornou oficialmente uma das músicas sertanejas mais tocadas no Brasil. E acredite se quiser, fãs do cantor afirmam categoricamente que a música teria sido feita pra Zilu. Graciele Lacerda, por outro lado, não está gostando nada-nada dessa história, que a cada dia que passa, ganha mais forças nas redes sociais. Essa situação tem incomodado ela tanto, que Graciele tem deixado de ir em alguns shows do cantor. Recentemente, ela deixou de acompanhar ele em um desses shows. E pra piorar a situação da influencer, fãs do cantor estariam se organizando pela internet, para gritar o nome da Zilu, toda vez que a música tocar durante os shows. Situação bem polêmica, né? E aí, o que você achou da atitude dos fãs de gritar o nome da Zilu durante os shows? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.